E aí, como esconder a palheta quando você precisa de usar os dedos ali? Não sei. Quando tá tocando a guitarra, você não quer usar a palheta, você quer fazer uma projeção de acordes, alguma coisa usando os dedos. Mas você não quer soltar a palheta. Enfim, eu vou mostrar pra você aqui como eu faço. É lógico que você vai ver grandes outros guitarristas que tem vários jeitos de fazer, de mostrar essa... Pode dizer que é uma técnica? É, uma maneira de você esconder ali a palheta. Um deles é o André Nieri, que é um cara fantástico, que tem uma maneira muito maravilhosa de esconder a palheta nos dedos, que eu não consigo fazer igual ele. Já tentei ali, né, mas não me adaptei. Então, eu faço de um outro jeito, que eu já faço há mais tempo. Pode funcionar pra você. Então, fica no vídeo aí que eu vou estar te mostrando como fazer do meu jeito aqui, pra você não precisar de ficar soltando a palheta enquanto você tá tocando. Fala, galera! É um prazer ter você aqui no meu canal. Eu me chamo Bruno Lelis e é um prazer realmente. Eu tenho aqui no meu canal o React, tem aulas, tem reviews, tem um monte de coisa. Então, chega mais, se inscreve, deixe seu like. Não liga pro barulho não, que eu tô com o ventilador ligado, porque tá muito quente. Senão eu não dou conta de fazer o vídeo aqui pra você, beleza? Então, vamos lá pra essa aula. É uma aula até rápida, mas que eu creio que pode te ajudar. Você tem várias formas que você pode aplicar isso. Você pode usar a sua palheta como seu polegar, que aí vai ser a chamada palheta da híbrida, né? Você tocar a sua palheta aqui. Nossa, o microfone tá todo zoado aqui. Você tocar, o seu polegar vai ser a palheta, e você vai ter esses dedos aqui livres. O dedo dois e três, até o quatro, se quiser. Um imindinho, né? Isso aqui é um jeito, ó. Então, ó, maneira um, vamos dizer assim. Eu vou mostrar a maneira como eu faço hoje, mas vou chamar essa aqui de palheta da híbrida, que a galera fala muito. É muito usando isso, você usar a palheta e os dedos, ó. Então, você pode treinar isso com acordes, ó. O que que é? Você vai continuar tocando a palheta da mesma forma e usar os dedos que estão sobrando aqui pra... É, toda hora o microfone vira. Pra ser como extensão ali da sua palheta, ó. Desafirou aqui um pouco. Te aconselho a treinar a pegar shapes de acordes mais curtinhos, assim, ó. E treinando esse movimento, que isso ajuda. Então, essa é uma maneira muito usada ali na galera do Caltry, né? Eu não sei nada de Caltry, né? Então, essa é a maneira. Mas eu vou mostrar aqui pra você o jeito como que eu faço. Basicamente, eu faço dessa forma, que me ajuda a... Se eu quiser fazer um dedilhado, uma levada de samba, uma levada de alguma coisa diferente, assim. Necessariamente, eu não preciso largar a palheta. Eu coloco a palheta segurando nesse dedo 3, aqui, ó. Dedo 3. O Matheus Assato, acho que segura até no dedo médio aqui, se eu não me engano. Mas aqui, ó. Dedo 3, tá vendo, ó. Seguro ele assim mesmo. Porque com essa ponta do dedo aqui, eu ainda consigo usá-lo. Então, assim, ó. Minha mão fica livre, ó. Ó. Consigo arpejar, dedilhar. Ó, vou tocar um samba aqui, ó. Tá tocando, né? Se você precisar do palheta, tá aqui, ó. Viu, ó. Pra zero. Por exemplo, eu vou tocar aqui o garoto espanhol, ó. Vou fazer uma frase com a palheta, ó. Ó, posso ficar mesclando, fazendo isso, né? Então, assim, é um recurso que vai te ajudar muito. Então, assim, falei assim várias vezes. Eu te aconselho a treinar de alguma forma. Faça uma adaptação da melhor forma que for pra você. Não existe uma regra clara. Ah, você tem que segurar assim. Você tem que segurar assado. Você vai ver grandes itaístas, cada um segurando do seu jeito. Colocando. Tem uns que coloca aqui. Quando vai usar muitos two hands ali. Que cloreiro eu acho que usa, assim. É, pra fazer essa onda aqui, né? Pra ter todos os dedos livres. Então, assim, você tem que escolher o melhor jeito aí que vai se adequar melhor a sua forma de tocar e que não vai te atrapalhar, beleza? Espero que essa dica tenha ajudado. Se te ajudou, deixe um comentário aí o que você achou. E eu vou poder trazer mais coisas aqui. Deixe um comentário o que você quer aprender. Se eu puder ajudar, eu vou trazer pra você, beleza? Não mais. Tamo junto. Valeu!